Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, deixa muito like aqui embaixo e se inscreve no canal Porque é muito importante, sério, é muito importante que você deixe o like Porque vocês viram, né? Vocês não deixaram tanto like em um vídeo, eu já assumi por alguns dias Então, se você não deixar muito like nesse vídeo aqui, vai acabar a série Pode considerar a série acabada, se não tiver bastante like, beleza? Então, velho, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo E também se inscreve aí no YouTube Gaming Vai passar agora como você se inscreve e o primeiro link vai ser na descrição, beleza? Porque assim você recebe as notificações dos vídeos, beleza? Então é isso aí, agora fique com um vídeo que tá bastante legal e divertido É nóis, amo vocês, fui! Bom, galerinha, se você curtiu meu canal e quer que eu continue trazendo todos os dias vídeos, sério Se você quer que eu continue trazendo vídeos, você vai ter que fazer isso agora, galerinha Bom, vocês vão entrar aqui no YouTube Gaming, que eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, beleza? E vão se inscrever aqui, daí você vai falar Ah, Wolf, mas eu já sou inscrito Não, galerinha, lá no YouTube Gaming você ninguém vai tá inscrito Eu tenho certeza disso, que ninguém vai tá inscrito aqui no YouTube Gaming E meio que agora, tipo assim, como que eu posso falar? O YouTube separou o YouTube de normal do YouTube Gaming Então se você não tá recebendo as notificações e tudo mais Eu acho que pode ser por causa disso aqui, velho Porque se você é inscrito no meu canal Se você for aqui no YouTube Gaming, você não vai tá inscrito Então, meu, por favor, entra aqui e se inscreve Porque eu acho que você vai voltar a receber todas as notificações, sério, dos vídeos Eu, sério, se você fizer isso Eu vou ficar muito feliz mesmo, galerinha Sei lá, meu, quem me mandar print Alguma coisa que tá se inscrevendo no YouTube Gaming Sei lá, eu posso, sei lá, fazer um sorteio de alguma coisa Eu posso, sei lá, mandar as skins Eu posso pensar em alguma coisa, tá ligado? Só vem aqui no YouTube Gaming e se inscreve E manda isso pros seus amigos, porque isso é muito importante mesmo, galerinha Pra vocês verem como eu não tô brincando Deixa eu ver um canal aqui, ó, tipo O... Então, galerinha, façam isso também no canal dos meus amigos Do Wii, do Phantom e do Trevor e tudo mais Do Bruninho, tá ligado? De todo mundo Porque é muito importante mesmo, galera Sério, isso é muito importante Vocês não fazem ideia Então, velho, eu vou deixar o primeiro link na descrição O meu YouTube Gaming aqui Você entra lá e se inscreve pelo YouTube Gaming Que não é igual o YouTube normal, beleza? E me manda print, mano Que, sei lá, se você me mandar o print Fizer realmente isso que eu tô te pedindo do fundo do meu coração, velho Eu vou estar fazendo alguma coisa, tá ligado? Sei lá Eu acho que é muito importante isso mesmo Eu preciso muito da ajuda de vocês agora Sério Vocês não fazem ideia Que se vocês fizerem isso e se inscreverem lá pelo YouTube Gaming Acho que a notificação vai voltar a aparecer pra vocês, galerinha Então, por favor Mandem isso pra todos os seus amigos, mano Que gostam de mim Que curtem o meu canal Porque isso vai ser muito importante mesmo, beleza? Então, eu vou precisar da ajuda de vocês Pra continuar a fazer vídeos aqui pra vocês Beleza, galerinha? Amo vocês Fiquem com o vídeo Olha, olha Dinhão É a Vila de Conorra Porque eu acho que hoje é um excelente dia Pra mim fazer as coisas que eu quero fazer Porque eu acho que alguma coisa tá acontecendo aqui na Vila de Conorra Hein? Só que hoje vai ser um belo dia Eu vou conseguir tudo Tudo que o meu papaizinho já conseguiu dos itens místicos Pra sim conseguir o poder verdadeiro O poder que vai me dar tudo Vai me dar tudo, tudo, tudo Esse poder é inagualável Esse poder Digamos que eu seria tipo a caguinha Isso vai ser muito bom Muito bom mesmo Agora Eu só preciso dar uma confida lá Eu acho Que tá acontecendo alguma coisa Ali no meio da Vila Eu tenho quase certeza disso Eu consigo sentir através do meu olho universal Para Para de fazer isso Por favor, para Caroto Eu já falei pra você não tentar controlar esse corpo Você não vai conseguir Por favor Não deixe o meu pai O meu bisavô e pais Eles não tem nada a ver com isso Por favor, por favor Sério, por favor Não faz nada demais com eles Eu não quero que você pegue esse poder Eu não quero, eu não quero, eu não quero Você tá começando a me irritar Eu tô falando sério Você tá começando a me irritar Se você tentar assumir o corpo Mais uma vez Você vai se ver comigo Tá me ouvindo? Por favor, para O meu bisavô e meu pai Não tem nada a ver Não tem nada a ver Para de tentar assumir o corpo Por que que eu tô vendo Uma grande luta Aqui? Por que eu tô sentindo O chakra do meu pai Pra lá? Será que ele tá lutando Contra alguém? E parece que alguém Tá usando o Mocotum Aqui também, né? Ai, meu Deus do céu Mas pera Esse poder Alguém tá usando Algum tipo de Rinnegan ali Meu Deus Tudo bem, né? Eu acho melhor não me meter nisso Tudo bem que o olho universal Ganha disso, mas Meu Deus Caramba Tá acontecendo mesmo Uma luta aqui Jesus Meu Deus do céu Tá Tudo bem Se eu fosse o meu pai Aonde eu guardaria Os riscos que eu já peguei até agora? Aqui não tá No banheiro também não tá Será que tá com ele? Deixa eu dar uma olhada Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá apontando pra cá Tá apontando pra cá Que divertido Que divertido Isso Para Por favor Não pega nada Do meu pai Para Para Eu tô falando sério Eu vou começar o selamento Eu vou selar você dentro de mim De uma vez por todas Você não vai pegar esses itens Eu já falei pra você Eu já falei pra você Para De tentar De tentar Dominar o meu corpo Agora eu peguei os itens Os itens raros Os itens místicos E agora vai ser muito fácil Muito fácil Porque falta apenas dois Aí sim Eu terei todo o poder Mas na verdade Falta o fogo puro Falta o fogo puro Onde tá isso Por que não tá aqui Você acha que o meu Objavô É tão burro De deixar todos os itens juntos Você acha isso mesmo Porque agora Eu vou te expulsar Do meu corpo Você não vai ter mais permissão De ficar no meu corpo Eu vou selar você Dentro de mim It Shinigu Uma Para 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 Hidromãe Soma Draga Double Gelamento Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu voltei Eu voltei Ao normal Eu voltei ao normal Você vai pagar Por isso Você vai pagar Por isso Caroto Fica quieto Eu não vou pagar Por nada não Eu vou devolver Os itens do meu pai Eu não vou deixar Você roubar os itens Eu não vou deixar Eu não vou deixar Não vou deixar Eu não vou deixar Vou deixar tudo aqui Vou deixar Até o papel da profecia Vou deixar tudo ali Porque eu não quero Eu não quero Me meter nisso tudo Eu não quero Eu não posso Eu não posso Eu não posso Encontrar eles Eu preciso de ajuda Eu preciso encontrar O meu bichavô Eu preciso encontrar Meu pai Eu preciso encontrar alguém Se eu não encontrar Eu tô totalmente ferrado Totalmente ferrado Você pode controlar a voz Mas você esqueceu Que eu posso controlar o corpo E as ações O que? Você não sabe, né? Mas a partir do momento Que você colocou Que você entrou naquele modo azul Você pode entrar em qualquer modo de cor meu Só que O corpo é meu O corpo é meu Boa sorte Você vai conseguir falar com eles Mas fazer as coisas Eu acho que não Não Não, para 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 Não, 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 não Não, 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 não Então quer dizer que quando eu entrei naquele modo kurama azul Tudo aconteceu Exatamente, meu caro amigo Quando você entrou no modo kurama Você conseguiu me libertar Você fez muita coisa Muita coisa mesmo E agora Só mais uma coisa que eu preciso Eu vou atrás de um olho Um olho que vai me dar acesso A outro mundo Caroto, caroto Você não pode mais me deter Tudo está nos meus planos Tudo está nos meus planos Não, 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 não Eu já sei o que eu posso fazer Isso vai ser ruim Vai ser muito ruim Para mim mesmo Mas se eu conseguir fazer isso Eu não vou existir mais E esse cara também não vai existir mais Se eu conseguir me transferir Para o outro mundo Todo o meu chakra para o outro mundo Nem eu Nem esse cara Nem esse cara vão existir mais E aí Meu pai E meu bijavão Não vão ter problemas mais nesse mundo Só com o Hagoki E com o Momoshiki Eu vou tentar transferir Todo o meu chakra para o outro mundo Não faz isso Aaaaaaah Não